Bom, pra você que está acompanhando o Sobral na mídia em todo o Brasil, muito obrigado você pelo carinho da audiência, nós estamos ao vivo pra todo o Brasil, muito obrigado você que acompanha o nosso trabalho nas nossas plataformas digitais, Sobral na mídia é o nosso canal no Youtube, Sobral na mídia é a nossa plataforma no Facebook, no Instagram, agora você também pode acompanhar as nossas informações através do nosso TikTok, tem as informações lá no TikTok, nós temos também lá no nosso, no Kawai, você pode acompanhar, estamos utilizando todas as nossas ferramentas nas nossas plataformas digitais, o Sobral na mídia é um canal de mídias e notícias da região norte do estado do Ceará, a gente aborda todo o assunto referente aqui a nossa região, ou seja, a gente traz pra cá o entretenimento, a gente traz as notícias da política, da polícia, as notícias do futebol, enfim, a gente aborda tudo que acontece aqui na nossa região. É importante ressaltar também que o Sobral na mídia, né produção, eu não sei, posso falar o nome produção? Posso, pode sim. Júnior Elias, ele é um jovem talentoso, tá certo? Brevemente estará se formando na área da educação física, mas hoje está trabalhando aqui com o Sobral na mídia e é o cara que está fazendo toda essa produção aqui maravilhosa do Sobral na mídia pra gente buscar exatamente recursos pra falar com os nossos seguidores de qualquer canto do mundo, de qualquer canto do mundo você pode falar. Gente, o nosso telefone pra contato do Sobral na mídia é o 981-261011. Eu vou repetir, 981-261011. Pra você que está em outro estado da federação, você coloca o 88. Agora produção, corta pra mim essa imagem, coloca a imagem, coloca essas imagens lá do município de Coreaú, na zona norte do estado do Ceará. Essa imagem que você está vendo de dois veículos, dois veículos e atenção, a polícia militar, polícia militar, aí outra imagem, três motocicletas, tem mais motocicletas que foram recuperado. É o seguinte, a polícia militar, lá do destacamento policial da cidade de Coreaú, na zona norte do estado do Ceará, que inclusive tem sido comandado aí pelo nosso amigo, gente muito boa, que tem sempre prestado um relevante serviço à sociedade no tocante à segurança, que é o subtenente Canuto, sempre pronto para atender a sociedade, ok? Destacamento policial da cidade de Coreaú, destacamento policial da cidade de Moraújo, em parceria aí com a polícia civil, através do doutor Herbert Ponte Silva, que é o delegado municipal lá da cidade de Coreaú, conseguiram recuperar veículos, motocicletas que haviam sido tomadas de assalto na zona rural, ok? E efetuar prisão de elementos envolvidos com a criminalidade. Eu vou conversar agora, é por telefone, vou conversar agora por telefone, tá tudo ok produção? É com o comandante do terceiro batalhão da polícia militar aqui da cidade de Sobral, que prontamente atendeu aqui o nosso pedido e vai explicar pra gente quais são as informações, como foi essa operação lá no município de Coreaú, da Zona Norte. Coronel Sérgio Lima, seja bem-vindo ao Sobral na Mídia. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Alves, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí no Sobral na Mídia. Não tenho dúvida que o alcance da sua audiência transcede aí toda a região norte. É um prazer estar com você, é nesse momento que eu considero muito oportuno para os órgãos de segurança aqui da região norte, no caso, polícia militar, polícia civil, mas principalmente para a comunidade de bem desse município de Coreaú, região de Ubaúna, essa zona rural que é abrangida por toda essa região. Como o amigo falou, nós tivemos nesta terça-feira, dia 5 de março, por volta das 5h50 da manhã, uma ação criminosa de 5 elementos armados, onde eles tomaram de assalto um veículo na localidade de Feitoria, Lamarão e Mota, ali na verdade, fizeram um arrastão nessas localidades da zona rural de Coreaú, onde de um posse de um veículo, né, de um polo, eles fizeram esse arrastão, levando também um carro em coça, até de propriedade de um variador, e nessa ação criminosa, de imediato, foi-se acionado aí a polícia militar, no caso, a equipe de serviço, no destacamento de Coreaú, que estava à frente do subtenente de Oliveira, foram ao local, se depararam com os indivíduos, e aí iniciou-se essa perseguição, porém, nessa perseguição, devido à dificuldade do terreno, né, devido a essa questão das chuvas, que é bem dita, sim, com certeza, mas dificultou essa perseguição, os indivíduos conseguiram, né, se evadir, mas abandonaram o veículo, né, veículo esse, como eu disse, de posse de um variador do município de Coreaú, mas as diligências continuaram, né, não cessaram-se, até porque é uma filosofia nossa, né, de trabalho, que se enradeia a todos os policiais, eu quero aqui, eu lhe mando, parabenizar, né, a dedicação, o compromisso, a abnegação, né, a resiliência, a perseverança, desses bravos guerreiros que compõem o destacamento de Coreaú, como a Bíblia falou, que estão aí, sob a liderança desse incansável comandante do destacamento, do subtenente Canuto, que também, ladeado aí com esse parceiro da co-irmã Polícia Civil, doutor Herbert, né, com quarenta anos, quarenta e dois anos já de trabalho efetivo da Polícia Civil, ainda à frente da delegacia de Coreaú, não mediram esforço, então, terça-feira começou essa ocorrência, mas, na quarta, na quinta-feira, né, foi sendo desdobrada em todo esse, esse, esse evento delituoso, onde, no mesmo dia, foram presos, né, apreendidos, na verdade, é, um indivíduo, na quarta-feira, novamente, é, foram presos mais um indivíduo, se envolvido nessa, nessa ação delituosa, resumindo aqui, Olivano, pra gente realmente chegar ao final dessa operação, que perdurou durante esses três dias, né, que começou, como eu disse, no dia 5 de março, às 5h50 da manhã, e concluímos ontem, às 8h da manhã, do dia 7, com cinco indivíduos presos e apreendidos, quatro menores, que são a lei de Jujoca, e um maior, que é do município do Marco, um simulacro, né, apreendido, dois veículos apreendidos, tanto do variador, que foi tomado de assalto, e o carro que eles estavam utilizando, que é um polo, e três motos recuperados, né, então esses indivíduos que vieram, né, desse município, circunvizinhos, pra aterrorizar a população, cometer esses assaltos, receberam em altura, a resposta proativa, né, do nosso policiamento, e eu quero só ressaltar, que o resultado exitoso, o sucesso dessa operação, se deu a perseverança desses abnegados policiais, que não mediram esforço, né, não se opuseram ao clima, ao tempo, né, o ambiente, mas, né, persistiram, e tá aí o resultado, né, foram tirados de circulação esses indivíduos, estão agora apresentados à justiça, e a população se sente grata, né, recebemos aí, vários elogios da população, pelo trabalho desses policiais, e essa integração que hoje Corea U tem apresentado, da Polícia Militar, com a Polícia Civil, através do Tué, dos policiais, e eu não poderia deixar, Olivano, de agradecer o apoio incondicional do prefeito, seu Edeso, né, a Prefeitura Municipal, que tem dado todo o suporte à estrutura lá policial do município, e esse é o resultado, né, acredito que continuaremos sim a dar todo o apoio necessário, e concluindo aqui as minhas palavras iniciais, Olivano, a população, né, não teríamos alcançado esse resultado se a população também não tivesse participado, através das denúncias, né, toda ligação que chegava ao destacamento era averiguada, e foi através dessa confiança e da perseverança dos policiais que temos aí o resultado efetivo de todos os envolvidos nesse assalto que iniciou na terça-feira, apreendidos e presos, e tirados de circulação e a tranquilidade e a ordem restaurada nessa região, na zona rural e no município de Coreaú. Coronel, era uma quadrilha, né, coronel? Uma quadrilha, não é isso? Uma organização criminosa, a gente já pode considerar, né? Sim. Que saíram aí, né, de uma região de Ijoca e Jericoacoara e do Mar, e fizeram esse arrastão nessa localidade, na zona rural, né, mas acreditando que talvez, né, se dariam de bem, mas a polícia militar e a polícia civil mostraram, né, o seu papel perante a sociedade. Ok, esse trabalho, como o senhor falou, né, teve a participação também, a colaboração, o apoio também do doutor Herbert Ponte Silva, né, que é um delegado experiente, eu conheço muito bem o trabalho do doutor Herbert, é um delegado competente, é um delegado experiente e todo o procedimento em relação à recuperação dos veículos e à prisão desses elementos foram realizados na delegacia municipal de Coreaú, não é isso, coronel? Isso, sim, inclusive o doutor Herbert, ele passou, ele participou, né, diretamente de uma prisão lá, de um dos indivíduos, né, em que ele chegou a tomar conhecimento da delegacia, em que um dos indivíduos se encontrava, né, no centro de Coreaú e ele, juntamente com os seus policiais civis, efetuaram essa prisão diretamente, fora todo o contexto, né, todo o arcabouço jurídico pelo seu conhecimento, que é vasto, em conseguir ali, né, colocar no papel, no processo, no inquérito, todos os elementos necessários pra que, ao chegar na guiaça de custódia ou perante o juiz, pudesse sim mantê-los, né, realmente encarcerados, que é o principal objetivo que a gente quer alcançar, tirando esses elementos de circulação e deixando a população realmente, né, segura e fora de alcance dessas ações criminosas. Certo, coronel, lá no município de Coreaú, graças a Deus que deu uma parada, né, comandante, no tocante ao crime contra a vida, não foi isso? Sim, sim, eu acredito. O senhor atribui isso a quem? A polícia tá mais presente? Olivando, inclusive eu estava em uma reunião com o nosso prefeito Edésio, até que ele pretende futuramente implementar lá no município, no próximo ano, né, esse caso, já acredito que assim será, né, a sua reeleição, uma guarda municipal, um centro de monitoramento, mas hoje eu digo que um dos grandes sucessos daquele município, primeiro é termos um destacamento sob um comando de um líder, que eu considero o subtenente Canuto, motivado a trabalhar, mesmo com um pouco efetivo, mas a motivação ali daquele destacamento, junto com a polícia civil, que ali não existem vaidades, né, nem do subtenente Canuto, tem do Tuebet, onde os dois trabalham, né, conjuntamente, né, integradamente pra servir a população, que é o nosso alvo principal, né, e o apoio incondicional do prefeito, a estrutura logística ali da delegacia, onde os policiais, né, tem um alojamento digno, todo o anseio dos policiais são atendidos pelo prefeito. Então, essa conjuntura, ela realmente traz aí um resultado, né, positivo para o município. O destacamento de Ubaúna, que foi uma grande conquista para a região, graças, como eu disse, né, ao prefeito que pegou ali uma estrutura totalmente precária lá em Ubaúna e construiu tudo novo. Então, através desse policiamento lá implementado e o trabalho integrado, como eu lhe falei no início, não foi só o destacamento de Ubaúna, não foi só a polícia civil, nós tivemos o apoio do destacamento de Moraújo, nós tivemos o apoio do destacamento de Alcântara, até a equipe da Força Tática de Xanguá também teve participação, o BEP, então foi toda uma mobilização ali na zona rural. Eu acredito que os indivíduos que se sentiram sufocados, quando a gente fez esse cerco, né, de toda a região, um trabalho continuado e assim eles perceberam e aí foram perdendo forças, né, e conseguimos capturá-los todos no tempo hábil, posso dizer, em três dias, todos os indivíduos estavam já, né, presos e apresentados à autoridade judiciária. Ok, Coronel, muito obrigado pela sua participação. Aliás, eu quero aproveitar também aqui a sua palavra, a deixa, e parabenizar todo o destacamento policial da cidade de Coreaú. Eu tive a oportunidade de conhecer o subtenente Canuto, eu não conhecia, e teve um caso que aconteceu aqui na região e aí eu tive a oportunidade de conhecer e vi um policial bravo e é exatamente desse tipo de homem na corporação que a Polícia Militar do Estado do Ceará precisa, entendeu? Que vai para cima, que está lá trabalhando incansavelmente em defesa da coletividade. Eu não tenho nenhuma procuração aqui para estar defendendo policial A, policial B, mas a gente vê exatamente, eu que acompanhei, por exemplo, aquele caso lá de Rafael Arruda, eu acompanhei o desempenho, o empenho, aliás, do subtenente Canuto que hoje está comandando lá o destacamento lá do município de Coreaú, a exemplo também de outros policiais militares lá naquela região. E quero parabenizar tanto a Polícia Militar, Polícia Militar, porque na verdade esteve chegando firme, forte, tirando de circulação essa quadrilha, esses elementos que estavam atuando na região. E também quero parabenizar, como já falei antes, o doutor Herbert Ponte Silva, que é delegado municipal lá da cidade, nesse trabalho, nesse conjunto aí entre Polícia Militar e Polícia Civil lá do município de Coreaú. Coronel, eu quero agradecer a sua participação e a gente vai depois, coronel, marcar uma entrevista e aí eu quero que você venha aqui no nosso programa para você mostrar resultados acerca aqui da cidade de Sobral, da cidade de Sobral. A gente sabe do seu trabalho, da sua competência, da sua inteligência, da sua boa vontade de que a cidade seja uma cidade segura. No resto é dúvida. A gente que está na batalha, está acompanhando aí no meio da polícia as armas que são recuperadas, as prisões por tráfico de substância entorpecente, prisões por prática de assalto. A gente sabe que há uma demanda muito grande, mas a gente... Depois eu vou trazer o senhor aqui ao vivo para você me mostrar todo o trabalho que a Polícia Militar, o Terceiro Batalhão, tem desempenhado não só na cidade de Sobral, mas na região norte do estado do Ceará. Tá bom, meu irmão? Meu cara Livando, eu não só estou ansioso para esse momento oportuno, que é claro, não é para somente apresentar as estatísticas e falar um pouco também sobre os planejamentos aí da Operação Segunda Santa, mas principalmente para verificar essas novas instalações que já ouço falar que não existe outro igual, né? Que se compara aí a beleza e o luxo das instalações sobraram na mídia aí, viu? É coisa de cinema. Eu estou curioso em conhecer. Vai vir conhecer, com certeza. E o senhor sabe da parceria que eu não digo o Olivando Alves, porque tem que ser a imprensa como todo, né? Tem que ter essa parceria com a Polícia Militar, porque o homem de imprensa, ele é como o comandante da Polícia Militar. O que é que o comandante gostaria que acontecesse na cidade? Só coisa boa, só coisa boa. A gente vê a boa vontade desse pessoal. A gente sabe que em todo canto tem crime, tem bandido, tem em todo canto, mas o homem da imprensa, ele quer que a sua cidade tenha crescimento, desenvolvimento, tranquilidade, paz, a exemplo também de vocês que trabalham com a lei e que certamente estão para proteger exatamente o cidadão. Eu aguardo o senhor aqui ainda, tá bom? Será um prazer, Olivando. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos e Polícia Militar do Ceará. Servir e proteger com a cidadania sempre. Ok, meu irmão. Tá aí, portanto, a imagem aí, ó, esse que tá falando comigo é o Coronel Sérgio, certo? A imagem dele tá no nosso telão aqui, ó, semelhante ao jornalismo de televisão, entendeu? Ele fala comigo, o internauta, de qualquer ponto do mundo, de qualquer parte, aliás, do mundo. Muito obrigado, Coronel Sérgio, falando a respeito dessa operação da Polícia Militar de Coreaú, de Moraújo, no tocante, a desmantelar, a desarticular essa quadrilha que estava atuando lá no município de Coreaú e também na zona rural. Ok? Olivando Alves, aqui a gente aborda e mostra o cotidiano da Zona Norte do Estado do Ceará. Acesse sobralnamídia.com.br O compromisso com a verdade.